Marfino Alex da Costa sai melhor marcador e a jogo competição Tasha Esperança de um Ruanulo Ressentolo. Durante a jogo competição Tasha Esperança Rahu, Marfino Alex da Costa marca golo Ramutu Sanolo Ressentolo, o Luri sai melhor marcador. Jogador Marfino da Costa, antes de jogar a equipa Escola Secundária 12 de novembro, Becora, consegue sair melhor marcador, o golo Ramutu Sanolo Ressentolo, desta competição Lau, durante Fulano Ida Robalo. O resultado, o marfino Alex da Costa, durante a competição Lau, o Luri jogador de Ferre, consegue recolher o prêmio Roosan Ramutu Dólar Americano, Rihun Ida Sanolores Lima. O golo nevei maquinha lidera Ramutu Sanolo Ressentolo, o Luri, e sente orgulho tebe, está me belezar melhor marcador e a jogo competição Tasha Esperança. O Luri, sente orgulho tebe, está me reta melhor marcador e a esperança Capa, e a Tinha Indene. Durante a jornada, a Tama Golu Amutu com a Tia Lás, a cara competente na Fata em jogo Tua Irmã, e a Tinha Nui. O que você está fazendo? A preparação, a cara que esforça na Fata em jogo Tua Irmã. Além da nem melhor marcador, nós prometemos que no futuro se continua a preparação Tua Irmã, e a competente na Fata em jogo Tua Irmã. David Gonçalves, Jemen. E a legenda tebe muito, vai celebrar para si tivesse o espaço de Pal네 de Santa Cruz ou Tua Irmã. A tripou o trafico do de Pinhas? A egenda tebe muito éramos um tempo Isso semantemente tempo que fuzzy por Rolle, sei tomando os cama, está me reto irgendwie uezerr.